O que é que devias estar simultáneas? Porque já tive a saudade de jogar xadrez e porque fui convidado. Já não praticava xadrez assim como pessoas, pessoalmente já há muito tempo e no fundo foi isso a coisa que me interessou mais. Mas também gostei da ideia de estar uma pessoa a jogar com várias pessoas e assim esse ambiente, queria experienciar isso. Ah, porque gosto de jogar xadrez e querer jogar contra um maestro. Porque o Flávio me convidou. Sim, contém é porque gosto de jogar xadrez e queria jogar contra um jogador mais forte. O que eu acho interessante é jogar contra alguém muito experiente porque eu aprendo muito mais do que jogando com alguém do meu nível. E é uma experiência única. Porque é um sábado de manhã e parece uma boa forma de passar o tempo. Vim porque depois de jogar xadrez e o António Frois era amigo do meu pai e decidi jogar para conviver com ele e perceber como é que são os grandes. Para poder jogar xadrez que já não jogava a causa da quarentena e também para poder jogar contra o Frois. Vim para te divertir e para ajudar a divulgar o xadrez. Porque achei que seria uma ideia interessante e que seria uma boa experiência para ganhar. E o Frois é um jogador muito bom e seria uma boa experiência. Eu vim para treinar e jogar xadrez. Porque achei interessante e costumo vir a todos. Então vim a este. Fui informado que ia ver, que ia à pera simultânea. E como nunca tinha jogado com alguém com um rating tão alto e tão bom, decidi experimentar e aceitar o desafio. Vim à simultânea porque em primeiro lugar quis conhecer este espaço, a biblioteca. E em segundo lugar porque já há muito tempo conheço o mestre internacional António Frois e para mim era um prazer jogar contra ele. Tive essa oportunidade e fico muito grato por isso. Estás experimentar jogar com um jogador de alto calibre? Sinceramente o meu amigo contou-me que havia um torneio e eu quis participar. Descreve o local alguma palavra. É um local belo e giro. É agradável. É a ludoteca. É bonito. É agradável. Interessante. É agradável. É calmo, é silencioso, tem o ambiente perfeito para jogar xadrez. Eu acho que é... Olhedor. Fantástico. Sociável. Tranquilo. Treino. Dinâmico. É o adequado, é fantástico porque temos aqui a natureza à nossa volta. Podemos jogar uma simultânea ao ar livre, ao ar puro e é o melhor, é basicamente o melhor sítio. Sereno. Isso é difícil. Ouça é interessante. Quais os teus objetivos de xadrez? O objetivo é melhorar e também chegar a 2010, pelo menos, um dia. É mais por gosto. É mais por gosto. Ensinar. É mais por gosto. Ensinar sempre a evoluir e é um hobby. Eu gosto de jogar xadrez. Acho que, principalmente, me diverti bastante e melhorar sempre. Talvez chegar a 2011. Jogar e desenvolver competências. Divertir-me a jogar e tentar ver o mais longe eu consigo chegar. Grande mestre. Divertir-me a jogar só. Tentar a dar o meu melhor sempre e vamos ver o que dará para nós. Os meus objetivos são melhorar, aprender coisas novas e ganhar. É continuar a vir e aprender e melhorar. 1600 de rating daqui a 3 anos. Gostava de tornar-me um grande mestre, mas não penso muito nisso. Vou jogando todos os dias e tentar melhorar sempre. É sim. E eu, por acaso, tinha fixado o meu objetivo de ganhar um título de semestre nacional. Mas, para isso, ainda tudo vou. Ainda tenho muito de praticar e tenho que voltar ao ritmo. Mas, quem sabe onde ir? Continuar a jogar torneios e ir à partidas. Quando e onde foi a última vez que fez uma simultaneia? Oxe, que pergunta. Não me lembro. Talvez... Não, de repente, lembro-me que em 2019 eu fiz 11 acampamentos em Espanha. Os últimos 5 na Escola Marcote Casparov e 6 na Escola de Estudores de Ponte Vedra. E em 2019 fizemos um acampamento que incluía uma simultânea na cidade. Dei de certeza essa. Depois veio a pandemia. Qual a razão de criar uma secção de xadrez? Olha, é muito fácil. É um pedido, no fundo, não é quase nenhuma iniciativa nossa, é uma iniciativa do público. Era um pedido constante nestes dois anos que levámos na Biblioteca da Istufa. Os utentes questionavam-nos constantemente que deveríamos ter e seria muito bom termos uma academia de xadrez. Felizmente, com a ajuda do Flávio e com a responsabilidade do Flávio, podemos fazer isso. E eu não quero deixar, obviamente, acho que é um bom momento este, é um momento alto deste percurso que temos a fazer pela frente da academia de xadrez, ter aqui a presença de alguém tão ilustre. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito. Com certeza aqui ajuda, ajudará imenso esta academia a nascer e a crescer e a aprender também junto com os seus utentes e com os seus atletas. Eu uso uma palavra para descrever o local da simultânea. O local da simultânea? Uma palavra? Uma palavra. Fantástico. As perspectivas têm para a academia de xadrez? Olha, e as perspectivas ainda depois, hoje mais reforçadas depois daquilo que vi hoje, é uma perspectiva de crescer devagar, com calma, mas crescer bem, crescer fundamentalmente a formar atletas. Eu acho que o espaço, digamos que o objetivo grande da biblioteca é formar atletas, formar famílias, criar um espaço alternativo de convívio. Na parte dos atletas, claro que isso fica muito ao teu cargo, ao fim e ao cabo Flávio, a nós cabe-nos proporcionar as melhores condições possíveis para que as pessoas estejam bem, que estejam em paz e tranquilidade e a desfrutar daquilo que estão a fazer. A percepção ficou com o nível de atletas da simultânea. É, foi, deram, é assim, há entusiasmo, deram trabalho. Isso é um sinal, não é? Não ganhei as partidas todas, portanto, há aqui trabalho e trabalho para ser continuado, como sempre. O xadrez é uma maratona. Exatamente, é longa, não é? É, é para toda a vida, ou mais fácil. Uma coisa mais fácil na xadrez é a desistir. Exatamente, acredito. As atividades estão a decorrer na ludoteca e na cidade curiosa e quais são as futuras atividades que vão a decorrer? Pois, olha, neste momento estão a decorrer vários projetos ao mesmo tempo na ludoteca, logo este à partida, a Academia de Xadrez, depois temos o Brahma Parque, temos a Ludoteca de Portas Abertas, temos os Jogos para Todos, o Clínico de Jogos, venham à Academia de Esporte e aquilo que mais os utentes nos possam sugerir e acrescentar, ao fim e ao cabo. Como digo, eu digo sempre aos utentes, tem um espaço municipal, é uma parceria que está a correr muito bem e muito bonita entre a cidade curiosa e o município de Braga e que, no fundo, existe para servir todos aqueles que queiram usufruir deste espaço. Portanto, os projetos também vão-se sempre ao encontro e reforçando esta Academia, surge, porque os utentes praticamente fazem este projeto a parceria, não é? De Largos tem para o futuro. Ah, sim, do ponto de vista profissional, do ponto de vista profissional, eu digo, pronto, continuo a ser profissional de Xadrez, continuo a jogar para a Academia de Xadrez de Gaia, mas agora dedicado muito mais à formação e continuar a fazer isso por onde vai surgir de oportunidades. E uma das coisas que me agrada muito, divulgar as várias facetas do Xadrez e ligar o Xadrez às outras atividades da vida. Eu gosto muito do livro do Caspar Ovo, A Vida e Vida aos Xadrez, que tem a ver com uma coisa que toca a vida de todos nós, que é a tomada de decisões. Exatamente, não é? Mas agora aproveitava, se me permitisse, fazer uma pergunta ao António. Sendo um Xadrez, um jogo, uma modalidade tão antiga, porque é que acha que ele ainda hoje é aquilo que é? Como é que ele aguenta tanto tempo? Pela história, pela riqueza das possibilidades que dá, não é? E basta pensar na posição inicial das peças, para pensar que está ali a sociedade toda. O povo à frente, tudo a par, os castelos, os animais, a igreja ao lado do poder e o par real. Já viram bem que isto, a gente pode andar o tempo que quiser andar para trás. E mantém-se atual, não é? Mantém-se, e vai-se continuar a manter, não é? Ou seja, isto quer dizer que temos Xadrez para mais uns bons anos. Estou convido que sim, seguramente. Isso garantido. Muito obrigado a todos por terem vindo. António, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Está a ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigado também. Tchau. Obrigado.